Quase meia tonelada de entorpecentes, quase 500 quilos, foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira no Vale do Rio Doce. Olha só no telão pra você aí, olha só aí. O motorista que transportava esse material ilícito foi preso. O registro policial começou no Vale do Aço e terminou onde? Em Governador Valadez. A reportagem está chegando pra você. Para descarregar os 460 quilos de maconha apreendidos, foi preciso fazer uma corrente entre os policiais militares na sede da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. A droga estava em várias embalagens grandes e as 488 barras organizadas. Esse vídeo mostra o entorpecente pronto para a contabilização. A ocorrência teve início em Ipatinga, no Vale do Aço, e o reforço policial foi acionado por volta de 2 horas da madrugada. Durante a apreensão do material ilícito, uma perseguição policial foi registrada na BR-381. A droga estava dentro de uma Kombi. O motorista tentou desviar da Blitz, mas acabou parado e preso. Um condutor de um outro veículo, que escoltava a carga de maconha, conseguiu fugir da abordagem. Recebemos informações dando conta de que viaturas de Ipatinga estavam em perseguição a um Corolla Preto, que, segundo informações, estava escoltando outros veículos que poderiam estar trazendo drogas para o Governador Valadares. Então, efetuamos o cerco e bloqueio no Periquito, sendo que o Corolla Preto não foi abordado por nós, porque ele passou em alta velocidade, enquanto ele estava montando o cerco e bloqueio. Com isso, ele foi abordado em Baguari. Mas, instantaneamente, nós abordamos também uma Kombi, que foi constatado que tinha drogas dentro dela, certo? Inclusive, o condutor da Kombi foi conduzido à delegacia, juntamente com a droga apreendida. Aproximadamente 460 quilos de maconha. A suspeita da PM é que essa quase meia tonelada de maconha seria destinada ao tráfico em Governador Valadares e também distribuída em diversas cidades vizinhas, no leste de Minas Gerais. Para o sargento Altamiro Alves, a desarticulação desses pontos de fornecimento de entorpecente auxilia no combate aos crimes violentos na região. As drogas trazem o homicídio, trazem o furto, trazem o roubo, trazem o estupro, trazem tudo isso, todo tipo de violência para o seu e da sociedade. Que isso, hein? Quase 470 quilos de maconha, 480 barras, né? O Ivan Duarte falou aqui toda essa porcaria aí dentro de uma Kombi. Dentro de uma Kombi. Os supostos traficantes não respeitam nem mais a Kombi. Você já andou de Kombi, Gui? Já andou de Kombi? Quem nunca andou de Kombi, né? A Kombi que já foi usada para transportar verduras, legumes às feiras. A Kombi que já foi usada para transportar crianças felizes para a escola. A Kombi que já foi usada por muita gente como casa, que é o motorhome. A Kombi, né? Não respeitam nem mais a Kombi. Nem mais a Kombi é respeitada pelos supostos traficantes. Hashtag somos todos Kombi. Respeitem a Kombi. Respeitem a Kombi. Hashtag somos todos Kombi. A Kombi é usada para transportar toda essa porcaria aí, ó. Já andou de Kombi, o David Stefano? Agora a Kombi está sendo usada para transportar maconha. Que coisa, hein? 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 Obrigado.